Música Começar o próximo ano sem dívidas. É isso que muita gente busca já a partir deste mês. Por isso, o Serasa Consumidor promove o feirão online Limpa Nome. É possível renegociar as dívidas e as contas atrasadas. Para esta edição, o site do serviço foi atualizado. Para dar uma navegabilidade mais fácil para o usuário e permitir que eles tenham acesso às negociações com diversas empresas. Aqui na agência, no centro de Porto Alegre, nós colocamos um ponto físico justamente para auxiliar, tirar dúvidas e ajudar aquelas pessoas que não têm acesso à internet ou têm alguma dúvida para poder resolver esse assunto. Atualmente, em todo o país, são 61 milhões de pessoas inadimplentes. Por meio do site, apenas na última semana, foram realizadas 78 mil negociações por dia. O feirão ocorre até 1º de dezembro. A agência do Serasa Consumidor fica no centro de Porto Alegre e atende das 8h30 da manhã às 6h da tarde.